Isso aí não vai resolver, isso não vai resolver, já que vão fazer o lockdown, sei lá como que eu falo esse trem, então já manda fazer presídio com um dia, porque tanto dia que vai preso e eu vou ser um deles. Quem que vai ficar em casa? Ninguém fica em casa, na maia é feriado emendado. Tá louco, todo mundo vai pra rua, não tá nem aí, todo mundo vai ser preso e eu sou um deles, eu em casa não fico nem a pau.